Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Andrei Rodrigues, sou de Brasília, Distrito Federal e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o curso Tecladistas Brasileiros Premium, um curso excelente que eu estou começando agora do zero no teclado e encontrei o professor Brito, procurei vários cursos na internet e nenhum me satisfez igual está me satisfazendo esse curso. O professor ensina as músicas de forma didática, simples, muito fácil de compreensão e assim, para quem tem dúvidas sobre o curso, eu aconselho que podem comprar com tranquilidade, sem medo, o professor ensina as músicas passo a passo e assim, não tenho o que falar sobre esse monstro chamado Professor Brito, ele para mim, eu acompanho ele há quase um ano aí e para mim ele é um dos tecladistas melhores da internet, tirando que para mim ele é um monstro nas teclas, sabe muito, ensina super bem, é uma pessoa que no curso ele está sempre disposto a nos ajudar, qualquer dúvida pode mandar uma mensagem para ele que prontamente ele está aqui para responder a gente e assim, estou gostando bastante, em menos de um mês de curso, com cinco dias de aula, eu vendo as aulas do professor, eu já consegui tocar minha primeira música, estou muito satisfeito e muito feliz, professor, parabéns pelo trabalho, continue assim, o senhor é um monstro nas teclas e tenho certeza que quem adquirir o curso não vai se arrepender, um grande abraço. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal